O que é isso? O que é que é que é o Boomer? Eu adoraria Barry, mas eu to numa situação que o cover me deixou andar Calma ai, ta realmente treta Vai lá, morto Eu to vindo ou é impressa minha Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Um foi Eu quero muito ficar de munição ao cair de vocês ai Eu escuto algum boomer mas não vejo Ou eu to ouvindo brumac andando lá fora, eu não sei O cara aqui O cara aqui O cara aqui você viu o caso do rato borrachou e eu vi mano Ele faz muito react né, react ta fadado ao fracasso O bagulho de tomar copstrike de conteúdo dos outros Pro observa Eu quero que... Oh Vocês já sabem qual meme que foi para postar esse meme? Vamos, desligue aquele painel! É, ai é foda! Sem saber o que é! Sem saber o que é é complicado, é para evitar um BODs Mas, pelo que eu entendi do caso, a maior parte é culpa da plataforma, para variar É, peguei um! Ah, estou ligado, mas o que esse cara fez, ele abusou de uma mecânica da plataforma Mas o youtube não quer meter o dele na reta, senão ele sai perdendo Mas é culpa da plataforma E por onde que eu liguei a outra válvula? Eu liguei essa aqui Está vendo o outro lado, mas como é que eu chego ali? Aqui não dá Ajuda-se! É o final da válvula Ajuda-se! Ajuda-se! Aguardem, eu vou abrir a porta para vocês! Dá o último painel naquela sala. Transpira para mim. Vem com os guardas sinistros agora! Vem com os guardas! Vem com os guardas! Para a cabecinha, cabecinha, de novo! Não, não! Ele tem uma pistola! Melhor que inimigo esse cara aqui, velho! Dá o último painel naquela sala! Transpira para mim! Beleza, o cara é um ninja! Ele apareceu atrás de mim! Alguém viu esse cara passando? Nossa, vai voltar daqui, velho! Nossa, velho! Que vontade! Nossa, eu quero ouvir da onde ia voltar essa porra, maluco! Que ódio, velho! Apenas morra! Apenas morra! Apenas morra! Apenas morra! Apenas morra! Apenas morra! Morra, exatamente! Não, exatamente! Não eu, no caso! Eu culpo o Bear! O cara não cala a boca! Eu culpo o Bear! O cara não cala a boca! A serra dele é insta! Eu tô apertando o meu aqui desde que eu comecei a descer a escada! Aí a minha não vai! Para aí, velho! Que caralho! Que negócio chato, cara! Que negócio chato, cara! Para aí, velho! A mesma coisa louca! Verdes, pescando, válvulas. Cala a boca, Bear! Cala a boca, Bear! Pegue mais um! Vamos lá, agora outra válvula de novo. Gira essa merda. Gira essa merda. Gira essa merda. Gira essa merda. Vem agora lá de baixo. Eu vou abrir a porta para vocês. Dá o último painel naquela sala. Transpira para mim. Eu achei que parecia um cara aqui atrás. Ah não, ele está aqui em baixo. É o mestre da pistola que está ali. Já vi ele. Pistola mais brava dessas terras. Não é tão duro agora, mestre. Só toma cuidado que aqui vai vir o Shinobi da aldeia da areia. Acho que foi daqui que ele veio, pelo menos. Vamos, desligue aquele painel! Na boca, Bear! Eu te odeio! Só vem ele. Está aqui não? Estava aqui, cara. O cara sumiu de novo. O cara sumiu de novo. Caramba do céu! Vamos aí, Bear! Vamos aí, Bear! Que susto, mano. F0xRot, obrigado pela raid, sejam bem vindos ai galera Caralho, já to aqui no momento tenso e os caras me trolam desse jeito Ae, desgraça Bardock Super, obrigado pelo follow, seja muito bem vindos F0xRot, obrigado pelo follow, obrigado pela raid, seja muito bem vindos ai Eu acho que esse era o único cara StorminZeruela, obrigado pelo follow, seja bem vindo também Eu não sei quem ele é, mas ele é um maravilhoso, sem dúvidas Rimurax, obrigado pelo follow, seja bem vindo A galera chegou com tudo né? Onde é o painel que eu vou desligar? É esse? Cadê a válvula? Aqui A mudança da válvula Ok, terminamos Espera, a merda E agora? Níveis de energia bons, mas precisamos reiniciar a polaridade do transformador Como fazemos isso? Não podemos, precisamos de um conjunto de ferramentas completas, cabos nominais para conectar dois blocos de transformação, um interruptor para gerenciar níveis Como assim? Quer dizer que estamos presos? Ah, sim A menos que consiga tirar do seu traseiro algo grande o suficiente para conectar dois transformadores Dá um follow lá para nós Algo grande o suficiente para caber entre as duas coisas lá na frente? Acho que acabei de solucionar nosso problema Tom, consegue fazer o Brumac nos perseguir? Não tem sido um problema até agora Merda Abra a porta dos fundos para nós O Marcos andando agachadinho, foda-se Agachadinho, 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 agachadinho Merda Está ali, e agora? Agora? Ele ficou puro Agora ele ficou puro Morra, Brumac Não sei Ai, 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 ai Eu não sei, estou só atirando Não sei, mas estou atindo 2 armazenadas Calma aí bicho, calma, parou, parou, calma, pausa, pausa Motorista Caralho Caralho Os pés? Pézinho Caralho, não é que tem um cara ali mesmo? Caralho, como é que ele deu a volta tão rápido, cara? Dava ter ganho do cover Caralho, bicho Caralho 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 Não tem nada, hein, velho Isso aí é louco, velho Dou um mó em dois segundos, cara, parece eu jogando Merda! Está ali, e agora? Agora? Ele ficou, porra Homem, né, velho Oh, vire no braço! Oh, vire no braço! Tá correndo explode, velho Meu dom, 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 dom Esse é meu alto Eu atirei pra caralho no outro eu também, velho Prazer por onde levou Trazendo ele pra baixo pra darmos um tiro nele Trazendo ele pra baixo pra darmos um tiro nele Eu não posso falar, velho. Corre! Não, não. Queridos PSN! Ai, velho, socorro! Munição, 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 munição! Ah, é imortal, velho! Trazendo ele para baixo para darmos um tiro nele! Se balançar um pouquinho mais a câmera também, ajuda pra caralho! Ah, mas não tem mar dela! Tá bom, a gente entendeu, Marco! Caralho, velho! Ok, vamos tostar essa coisa! Corra para os transformadores! Onde? Ali! A estrada de acesso! A cerca está aberta! Tostar ela com o que? Não tem martelo? Não tem satélite? Tem nada não, bicho! Tem nada não, bicho! Gêmeo! Eu vou dar choque no seu sistema! Literalmente, é que ele apagou! E eu achava que a comida da prisão cheirava mal! Superhero, steady shock! Anya, a energia da ponte foi restaurada! Estamos em movimento! Marcos, perdemos o controle do trem! Puta merda esse trem, velho! Agora vocês têm que pegá-lo enquanto passa pela estação de Tinguet! Entendi! Pulem o trem em movimento e tentar recapturar uma bomba! Esse dia tá ficando cada vez melhor! Esse dia não acaba nunca! Eu estou fazendo isso! Vai fazer isso! A gente vai pegar o seu braço! O cara foi muito bonito ali! Vou pegar a arma em uma meia brilhante! Seu braço! Qualquer problema! O cara deu um pulo muito bonito ali! Tem mais? Não tem mais? Ok, vou pegar o seu braço! Que bom! O cara é muito bonito ali! O cara deu um pulo muito bonito ali! Tem mais...? Tem mais? Ok, vou pegar o seu braço! se proteja cabecinha cabecinha não tem jeito que ele morre Falei Calma ai jogo Calma ai jogo Busca um grupo Ok, eu achei que ia sair mais do outro bichinho Aí eu cometi, eu achei que ia sair mais do bichinho pequeno Mas é que não tem mecânico suficiente Nossa, tudo isso aqui de novo Pega ai bichinho Pega ai bichinho Beleza Pronto, desculpa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aceita um pouco Vem, 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 vem Que que era? Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Daí fudeu Desça a mão ouviu Vamo Vamo aonde bicho Tem que matar esse cara aqui Não vem me pegar não Cadê esse atirador Eu não sei Opa agora sei Peguei um Beleza A janelinha A janelinha A janelinha A janelinha Lançando granada Acertou provavelmente não Toda hora é o dom Toda hora é o dom Calma aí velho Eu vou pra lá já Tá x de nível Esse cara tá pior que o Na granada Não consigo Não consigo Não mexer Vai dom Vai dom Vai dom Vai dom Minha a partida inteira Valeu cara Vai dom Vai dom O que você fez? Olha o que você fez dom Nossa Que diante salvar esses nudes Vamos limpar os cara É melhor Cadê esses snipers? Alguém Alguém Ajuda aqui Vem Vem Caralho velho Vambora Vambora seus Desgraçados Pera deixa eu pegar uma munição Está vindo um trem aí Caralho, é com o desvio de um tiro na cabeça Caralho Tudo para dar bom